Bom, boa noite pessoal, boa noite, desculpa a demora aí pessoal, hoje deu uma atrasadinha aí, o que aconteceu, cheguei em casa, cheio de coisa para fazer aqui, tive que me programar aqui, fazer as anotações e deu uma atrasada aí, foram 12 minutos de atraso aí, eu peço perdão a vocês, está tudo beleza aí, transmissão ok, áudio ok, hoje não está travando, testei também a conexão aqui, parece que está tudo beleza, tudo beleza, me perdoe pessoal, vamos começar a compartilhar aí para a gente começar já, bombar, bombar, hoje vamos falar, hoje tem final de semana, promete, promete em vários cantos do Brasil, em vários cantos do Brasil promete apavorar e como sempre teremos novidades aí no baú do Pascual, Celto, 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 vamos lá, vamos lá, atualizando aqui o meu, aí, 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 olha, vamos começar, ó, tá beleza, hein, tô gostando de ver, hein pessoal, gostando de ver, do baú do Pascual, aí, 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 vamos lá, vamos lá, começando com os nossos boas noites aí, os boas noites aí, ó, Gustavo Guimarães, né, Gustavo Guimarães, o Pantiozica, é o nosso patrocinador, aí, legal, 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 boa noite aí, ó, Gustavo Guimarães, né, Gustavo Guimarães, o Pantiozica, aí, 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 Rodrigo RX, Marcelo Martellini, Danilo Castanha, Rogério Félix, Júnior Fernandes, Luiz Aranha, pô, Luiz Aranha, vai tá lá andando, Arlindo Pamele, pô, tá, 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 tá lotado aí, tô gostando de ver, pessoal, valeu mesmo, valeu mesmo, vocês me, me aguardarem aí, me aguardarem aí, que, meu, hoje tava corrido, hoje tava corrido, hoje, meu, e amanhã, amanhã, né, amanhã é dia de trabalhar, amanhã tem Paulista de Arrancada, que a gente vai falar já, 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 alemão, rei da raia, Ivo Galvani, grande Ivo, ó, tá, o pessoal tá bombando aí, vamos compartilhar, vamos compartilhar, pessoal, hoje, hoje sorteio, Azugir, Garage 19, aí, parceirão aí também, Dragster Brasil, patrocinador do nosso baú do Pascual, aê, Garage 19, Garage 19 Racing, patrocinador do nosso ao vivo, vamos compartilhando aí, vamos compartilhando, hoje tem canecas do Dragster Brasil, canecas do Dragster Brasil, pra quem compartilhar, hein, e aqui não tem conversa não, aqui compartilhou, ganha, a gente mostra, mostra na hora aqui, ó, quem compartilhou, Toninho Leão, e aí, Toninho, aí, Toninho, beleza, beleza, ó, ó, tomando o nosso Full Power Energy aqui, e hoje o Full Power Energy, vai, vai, ó, Full Power Energy, vou misturar, não sei se é bom, vou misturar agora, vou ver se for ruim, eu vou falar pra vocês aqui, ó, então vou misturar, vamos misturar agora, vou misturar agora com, ó, com o vinho do nosso patrocinador Angry Angry Force aí, não é Xaveco não, vocês vão ver, ó, 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 bonito, hein, ixi, agora vou ficar muito louco, ficar muito louco, ó, vamos ver se fica bom, hein, nosso patrocinador Angry Force aqui, Angry Force, vinho Angry Force, ó, os caras não são fracos não, os caras fazem até vinho, fazem espumante, inclusive, ó, o champanhe dos vencedores aí, nesse final de semana do, do, do primeiro, da segunda etapa do Paulista, vão receber champanhe da Angry Force, da Angry Force, nosso grande patrocinador aqui, ó, você viu, né, os caras não são fracos não, hein, e aí, vamos mostrar, vamos mostrar a caneca pro pessoal aí, a caneca aqui, ó, o pessoal que compartilhar, vai ganhar caneca do Taxi Brasil, ó, ó, que bonitona, ó, 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 tão pagando um pau, ó, essas duas canecas aí vão ser sorteadas pra quem tiver compartilhando o nosso, o nosso ao vivo aí, vamos compartilhar, ajuda a nós aí, ajuda a bombar, vamos falar bastante besteira hoje, Glederson Bertolini, William Bill, e aí Bill, é nóis esse final de semana, hein, Juliano Bertel, que já, já ganhou aí, ó, já ganhou, já ganhou uma camiseta semana passada aí, o Juliano Bertel, e vai concorrer de novo, hein, concorrer de novo, é só mandar, mais um golinho, não, ficou gostoso, hein, meu, ficou gostoso, ó, o vinho com, vinho Angry Force, é, ó, fala com o Fernandão lá que ele tem vinho, tem espumante, tem champanhe, ó, junto com, vamos botar mais um pouquinho pra dar uma quebrada aqui, senão não vou nem conseguir falar aqui, ah, moleque, ah, moleque, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vou voltando pra minha cara linda aqui, ó, ó, vamos lá, beleza, ó, falando dos nossos patrocinadores assim, rapidinho, que tá enchendo a tela, hein, tá enchendo a tela, hein, Xadec, Embreagex, a embreagem, embreagem, FuelTech, Race Valley Motorsport Park, Pancho Electric System, Pancho Zica, Garage 19 Race, Angry Force, e o mais novo patrocinador aqui do Ao Vivo e do site Dragsy Brasil, isso aqui foi de última hora, isso foi, é isso aí, nosso amigo Zequinha da Racer X Shop, também uma grande loja aqui em São Paulo, e a Master Power Turbos aí, empresa do ramo aí, líder aí no, na fabricação de, de turbinas de alta performance, certo? Romeu Zabiel, direto de Buenos Aires, boa noite, aí, boa noite, Fabiano Pinto, aí é o homem das caneca, ó, se quiser fazer caneca, quiser fazer caneca igual essa daqui, ó, igual essa daí que vocês vão ganhar hoje do Dragsy Brasil, também quiser fazer uma do seu carro, igual o Fabiano já fez com a gente aqui, ó, ah, é só entrar lá no, em contato com a gente pelo inbox, ou entrar no, no site topfiel.com.br, e lá, a Camila que é a que manda bem nas, nas, nas canecas aí, a gente faz uma personalizada pra você, pra sua equipe, pro seu carro, pra o que você quiser, pra dar de presente pra namorada, pra dar de presente pra patrocinadores, certo? Aqui a gente faz de tudo, mano, aqui a gente faz de tudo, a gente se vira. Hoje estou com a camisa do nosso amigo Felipe Esturion, Felipe Esturion, é, o Felipe, esse final de semana, é, fez uma, um upgrade, ó lá, ó, ó, a caranga dele, ele deu até um polimento, arrancou os adesivos, ó, já tá pronto pra vir pra, pra também pé, na segunda etapa do Paulista, é, falou que não vai dar boi pros caras não, falou, meu, vou apavorar, ele fez uns upgrades, ele tá falando assim, não, hoje eu só tô, eu só vou pra, aquele jeitinho entender que ele é bem, bem na moralzinha, ele falou, não, eu só vou pra testar que eu coloquei uma ignição nova, é, spark da, da, da FuelTech, então tem que acertar o carro, eu rebaixei ele mais um pouquinho e tal, então tem que ver o ataque não sei do que, lalalala, mas ele fica cozinhando e depois ele vem pro arrebento, é isso aí Felipe, tô na torcida, né, mano, se eu não torcer pra você, eu vou torcer pra quem, fala pra mim, é, isso aí, é isso aí, isso aí, Felipe, não venha, ó, Stunf também na parada aqui, ó, aê, aê, ó, pessoal aí, ó, vamos colocar um riozinho aí, ó, pessoal de Akave Racing lá do Nordeste, vai ter prova de arrancada lá, ó, pessoal aí do, do Norte e Nordeste aí, ó, já tem o de 21 de Maio, 21 de Maio, tem arrancada no Nordeste, Fortaleza, Ceará, ó, só as carangas, hein, só as carangas, hein, ó, cobertura fotográfica do Dragster Brasil, Dragster Brasil vai estar lá nessa etapa aí, grande Fred aí, ó, um organizador, um cara que respira arrancada, firmezíssima, ó, primeira etapa do campeonato cearense de arrancada, ó, é isso aí, é isso aí, pessoal tá mandando bala, tá mandando bala, a Akave Racing, ó, assaveiro do Arthur Teles, também, grande parceiro lá do Maranhão, parceiraço, patrocinador também do Dragster Brasil, grande Arthur Teles da Só Peças Racing, aê, hoje tem bastante coisa legal, hein, pessoal, tem bastante coisa legal, tem bastante coisa legal, vamos, 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 ó, é, é, ó, hoje também, hoje não, hoje é, me corrigindo, ó, os caras são enjoados, hein, meus, os caras são enjoados, olha só o vídeo dos caras da Akave Racing, ó lá, as carangas que vão participar, show de bola, dia 21 de Maio, é isso aí, é isso aí, sucesso aí, ó, pessoal do Norte e Nordeste, já tem uma arrancada da hora pra vocês ir assistirem, ó, recomendo, recomendo, aí, pessoal, vamos, vamos agora do Nordeste, vamos pra, pro, pro, vamos agora, pra onde, pra onde, pra onde, lá, 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 pro Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, tem um recado, ó, um recado do nosso amigo, do nosso amigo, parceirão, parceirão, deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui, pra, ah, cadê, cadê ele, cadê ele, ô, 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 Fala aí rapaz Brasil, Jackson Locutores está aqui para deixar um recadinho para vocês, estou indo diretamente a Lucas do Rio Verde, na área primeira etapa do campeonato de arrancada 201 metros, e você que está acompanhando o Baú do Pascoal essa noite aí, ao vivasso com o Félix Pascoal, meu grande brother, é um recado que eu deixo para vocês, ali em Cuiabá, Lucas do Rio Verde, acontece o campeonato regional deles ali, todas as categorias arrancadas, além das categorias importe, desafio, carros de rua, né, que correm nas categorias desafio. A expectativa é muito bacana, muito boa, até por sinal, é a primeira prova do ano da região, então todas as equipes e pilotos estão motivados, com certeza as categorias de anterior turbo B, de anterior turbo C, estándar, street, hidração braseira, categorias assim que tem a disputa, os maiores grids de carro do Brasil, a disputa será bem enfática, até pelas concorrências entre as preparações aí de Cuiabá e região metropolitana. Então eu estou me dirigindo, e todas as informações você vai acompanhar semana que vem no Fórum das Pissas, e também, é claro, no Baú do Pascoal. E o Pascoal, que está aí atrás deste computador, fala para a moça aí de tremembe, Pascoal. Um abraço, boa noite a todos, valeu! Aê, aê, aê! Viu nosso amigo Jackson Locutor, grande parceiro do Dragster Brasil, hoje foi lá para o Mato Grosso, ele vinha para o Paulista aqui, mas aí mudou a data por causa de problemas climáticos, e aí ele já tinha esse compromisso assumido com Lucas do Valverde. Sucesso aí, que seja uma grande prova, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Agora, de Lucas do Valverde, vamos para onde, vamos para onde, São Paulo? Calma, já, 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 vamos para o Paraná, para o Paraná, o que vai ter no Paraná vai ter a primeira etapa do Campeonato Paranaense 201 metros. E aí tem um recado do nosso amigo Nelsinho, que é diretor de prova, ele faz tudo, Nelsinho é conhecido no Brasil inteiro, parceirão do Dragster Brasil também, parceirão do Pascoal aqui. Vamos lá! Obrigado, bom abraço! É isso aí, é isso aí, você viu o recado do Nelsinho? Então tem Campeonato Paranaense de arrancar 201 metros em Maringá, meu, promete lá, ó, Kip Teru, tá lá em peso, se não me engano, 10 carros do Teru, o Adriano Prado lá da Dragster também tá apavorando o saltinha dele, entrou na casa dos 6 segundos num rachão, imagina o que ele vai fazer nessa prova aí, meu? Sucesso, Nelsinho, tamo junto! Beleza? Vamos ver, vamos ver aqui, vamos mais para uns alô aqui, ó, Anderson Dick, Anderson Anderson Dick, patrocinador também do Baú do Pascoal e do site Dragster Brasil, o CEO da FuelTech, tamo junto, ó, quem mais que tá aqui? Alessandro Bicudo, ó, o Bicudo vai dar um recado dele aqui hoje, hein? É, tem, hoje tem recado de uma paz de negro aqui, ó, Tiago Max também da equipe Julieta, ó, ó, tá, 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 tá cheio de gente, Estão compartilhando aí? Estão compartilhando aí? Vamos, 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 agita aí, pessoal, agita aí, agita aí, agita aí. Então, vamos lá, dá um recado do Nelsinho, ah, falando em recado do Nelsinho, agora vamos conhecer, falando em Paraná, falando em Paraná, Vamos conhecer a loja do Garage 19 Racing, lá em, ó, liga. Galera, aqui quem fala é o Azugir, da Garage 19 Racing, estamos aqui mostrando um pouco de nossa loja pra vocês, nossa loja física em Maringá, no Paraná, pra quem ainda não conhece, basta acessar o nosso site aí também, conhecer um pouco de nossa loja virtual, né, www.garage19racing.com.br, uma loja virtual aí com produtos bem completos, é, fácil acesso, nossa área de dúvidas, né, trabalhamos com diversos... Fala, galera, aqui quem fala é o Azugir, da Garage 19 Racing, estamos aqui mostrando um pouco de nossa loja pra vocês, nossa loja física em Maringá, no Paraná, pra quem ainda não conhece, basta acessar o nosso site aí também, conhecer um pouco de nossa loja virtual, né, www.garage19racing.com.br, uma loja virtual aí com produtos bem completos, é, fácil acesso, nossa área de dúvidas, né, trabalhamos com diversos produtos a ponto de entrega, esse aqui é o nosso atendente, o Leonardo, o Chuck, como é conhecido pela turma aí, que atende pelo zap, pelo telefone, no balcão, e estamos aqui, graças a Deus aí, esse ano, completando 10 anos de atividade, com loja física e loja virtual, né, temos uma variedade aí de produtos a pronta entrega, e estamos aqui, Maringá, Paraná, esse final de semana aí, presente no Race Park aí, fazendo uma visita para os amigos, para os pilotos, não estaremos com a loja, né, mas estaremos lá de, fazendo uma presença física, e, precisando da gente, é só chamar, dar um toque aí nos telefones, 3031-1997, e temos também o WhatsApp, 44-9109-9665, né, precisando, estamos às ordens, obrigado e fico com Deus. Aí, aí, curtiram, curtiram a lojinha do... 10 anos, né, meu, o cara não é de hoje, né, meu, grande Azugui, grande Azugui, o Azugui não quis aparecer no vídeo, que ele falou que ele é muito bonito e tal, depois as mulheres vão ficar assediando ele, é um cara na manhazinha, ele não quis aparecer. Aí, eu falei pra ele, eu falei, Azugui, vamos fazer a promoçãozinha aí, né, pro Baú do Pascual, né, então, ele lançou uma promoção pra vocês aí, ó, o frete, ele falou, meu, manda pra todo o Brasil, com precinho, que vocês não vão achar frete em lugar nenhum, se liga no que ele arrumou pra vocês aí, de promoção do Baú do Pascual de hoje aí. Complementando aí, gente, só pra finalizar aí nossa etapa, é... promoção relâmpago aí pra esse final de semana, gente. Polia Rodafone KP, com suporte, estamos terminando o folder aqui pra soltar nas redes sociais, preci imbatível, gente, R$ 259,00, para pagamento à vista, depósito bancário. Despachamos para todo o Brasil, com precinho especial também no envio. Não fique de fora dessa, não perca essa oportunidade. Um abraço, fiquem com Deus. Você viu? Tá precisando de polia de Rodafone, cá? Ó, pressão, pressão, no garage 19 race aí, ó, manda pra todo o Brasil, ele vai tá lá, dando uns rolezinhos, atendendo os clientes, fazendo aquele, aquela social com os clientes no Campeonato Paranaense, então, ó, final de semana, tiver, tá no Paranaense, procura o Azulgui lá, troca ideia com ele, depois liga pra ele, fala, ó, vira o Paulo do Pascoal, você tá a 10, que aí já ajuda eu também, né, você falando que vira o Paulo do Pascoal, já, ele já fala, pô, o bagulho dá resultado, o bagulho tá, tá valendo investimento, tá valendo investimento, então ajuda eu aí, ó. Vamos ver quem chegou aqui, ó, Caio Tavares, grande caião, também vai tá com várias carangas lá no Paulista, The Paulie Targuerre, esse grande tom, tá aqui, fala aí, Tom, Tchaca Peruano, Tchang Tchaca, Mologni Parts, pô, tá, tá cheio aqui, hein, ah, ó, tem cara aqui querendo comprar com, com, com Azugui no fiado, né, Azugui, tem cara que já tá querendo o fiado, Adriano Scariotti, é, Adriano Scariotti, já, os carangas já estão na estrada já, hein, hã, hã, é isso aí, é isso aí, Eliandro Nunes sai de Brasília, ó, grande Eliandro, ó, tá cheio de gente boa aqui hoje, sempre tá, né, sempre tá, né, sem milhas preparações também, ó, estão compartilhando aí, estão compartilhando aí, pessoal, hum, vamos lá, vamos lá, vamos falar do que agora, vamos falar do que? Paulista de arrancada, da, 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 esse final de semana o bicho vai pegar, hein, tô com a lista aqui, ó, ó, aqui é tudo cara inscrito já, ó, eu, e tem uns aqui que eu escrevi a caneta, tem uns, tem uns a caneta aqui, ó, tem a caneta aqui, tem a caneta aqui, 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 que é os que fizeram depois que eu já tinha impresso aqui a minha listinha pra eu falar quantos carros tem de cada categoria e tal, entendeu? Bicho vai pegar, bicho vai pegar, mais de 100 carros já devidamente inscritos, entendeu? Bicho vai pegar, bicho vai pegar. Então vamos, vamos, mais um recado agora de quem, de quem? Agora vai falar um cara, o cara que é o mestre, o mestre, o recordista de instalação de FuelTech, FT600 já, meu, ele faz as contas dele que deve ser duas, três por dia, porque pelo, a FuelTech lançou faz, sei lá, poucos dias aí, já fez mais de 200, sei lá o que, FuelTech. Vamos lá, recadinho do Pantio, o Pantio que vai entrar lá esse final de semana no Paulista, vê só os carinha aqui. Pantio representa, né? Escuta aí, escuta aí. Pessoal, beleza. Um suporte para quem é cliente, para quem não é e utiliza produtos. FuelTech, então não deixe de comparecer vários pilotos inscritos, a prova vai ser show, tratamento, José Snappon, e com certeza vai ser um sucesso, certo? Segue aí declarações aí de alguns pilotos aí que vão comparecer no Race Valley. Valeu? Abraço. Fala, rapaziada. Bom dia, beleza? Quinta-feira, amanhã já tudo pronto, Race Valley, beleza? Steel, DTB 52, nova elétrica by Pantio Zica. Abraço. Bom dia, eu sou David Barilli, proprietário do Gol08 feito pela Space Tech e elétrica Pantio Zica. Estaremos presentes esse final de semana no Race Valley. Um abraço. Bom dia a todos. Só passando aqui para dizer que a Espaço Motor também estará presente nesse final de semana lá no Race Valley. Um abraço aí para o Pantio Zica, que é responsável pela nossa parte elétrica. Bom dia, galera. Sou o Paulinho Bueno da equipe Steel, do Opala TT80. Estarei presente na segunda etapa do Campeonato Paulista, junto com o Pantio Zica, meu parceiro aí, ó. Tamo junto, Pantio. Vamos representar esse final de semana com fé em Deus, meu irmão. Valeu, beleza? Esse final de semana estarei presente na Race Valley, Campeonato Paulista. Vou com o Turbo B meu, 333, piloto Fabiano Scatambuco, levando o carro do meu irmão também, tá lá de trás. Parceria aí com o Gordinha Race Motor e parceria com o Pantio Zica, parte elétrica, melhor que tem. Fala aí, Pantio. Abraço, irmão. Então compareçam aí, vai ser um excelente evento, vários pilotos confirmados. Teve alguns aí que eu não consegui falar, porque estão trabalhando e a gente não gosta de incomodar também. Mas dentre outros aí, clientes nossos aí, o Alexandre Lourenço Portuga, da JD Preparações, com o New Beetle XTM 44. Temos também o Murilo Bussorran, com o DTB 667. Também dentre outros aí, vários aí que a gente faz aí, que estarão presentes lá. Ok, galera? Então compareçam e nos vemos lá. Abraço. Aí, aí, aí. Você viu o recadinho do Pantio? Você viu quanto carro? Só os cabulosos aí. Pessoal, tem gabarito. Tem gabarito. Pessoal, tem gabarito que está aí. Vamos tomar mais um. Para quem chegou agora, para quem chegou agora, hoje eu estou tomando energético. Full Power Energy. Não é Xaveco, não. Full Power Energy com vinho da Ingre Force. Hoje eu estou ficando muito louco. Já deu até a esquentada aqui, vou te falar, viu? Já estou, já estou, já estou meio quente. Já estou meio quente, mas está da hora. E fica da hora. Vocês que gostam de não tomar um negocinho, vinho com energético Full Power Energy. A gente fica da hora, mano. Ficou gostoso o bagulho. Ficou gostoso o bagulho. E deu a esquentada, hein? Deu a esquentada. Para acordar amanhã vai ser foda. Mas beleza, vamos lá, vamos lá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos falar, vamos falar dos carros que estão... Ó, já já tem mais carro. Vamos colocar mais umas carangas aí. Hoje foi meio corrido e tal. Vocês viram, né? Comecei até meio atrasado e tal. Mas... Eu aí eu peguei, sabe esses caras que vai postando? Ó, estamos saindo, estamos chegando e tal. Aí eu peguei algumas caranguinhas aí que postaram no Facebook, mandaram pelo WhatsApp. Fiz um catadinho, catadinho. Teve mais gente assim, mas não consegui juntar todo mundo. Se liga, dá umas carangas, ó. Toda rápidos aí, ó. Vem o Alan Fontes, o Aranha. O Aranha até esse gol, esse força livre, olha lá. Ó, as caranguinhas tudo já no jeito, tudo amarradinho, bonitão, tal. Ó lá, vamos ver, vamos ver. Ó lá, o Castanheira da Fusion também, grande cara da TST. Não tá nem escrito aqui, ó, nesse 100 aqui ele não tá. Por isso que eu coloquei ele aí. Ó, tá tudo bonitinho aí, ó. Essas daqui são imagens de hoje do Race Valley. Tudo arrumadinho, arquibancada. O pessoal pode vir, ó. As tendas aí do pessoal de pista. Equipe também de... Ó lá, ó lá. Olha a bichona aí, olha a bichona aí. Snapple trabalhando desde terça-feira no tratamento de pista. Hoje teve uns caras já treinando. Eu vou te falar já o que... Ó, esse... Sabe esse daí, ó? Virou 1848. Ele deu uma treinadinha aí, ó. O Tiaguinho lá do Cadu. Ó, Alisson. Alisson da WMS tá vindo de oito válvulas agora. Deu... Vou falar pra vocês. Deu 960 cavalos. 960 cavalos, oito válvulas. Aí o nosso amigo Lessandra, DTA. Skip. Racetech. Ó, só as caranguinhas, só as caranguinhas. Esses daí são alguns, né? São alguns, são alguns. Opa, aí, aí, aí. Meu, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Vamos... Vamos pra listinha aqui. Vamos ver, vamos ver quem que tá na parada. Darkster Jr. tem uma par. Darkster Jr. sempre tem uma par, né? Os caras ali é... É a categoria... A queridinha... A queridinha do Recival é Darkster Jr. Os caras gostam, os caras gostam. Ah, deixa eu ver. D.O. Puta, D.O. vai tá legal, hein? D.O. vai tá legal. Ah, D.O. Não tem mais carro da D.O.? Ó, tem. Um, dois, três, quatro. Quatro. Autotec. Dragon. Ratoeira. E outro da Dragon. É, ó. Quatro. Quatro D.O. Quatro D.O. Dianteira Super. Temos três. Três dianteiras super. Tem, ó. Uma areia do Serginho. A... A Saveiro, do Celso. Celso Camisque. Fazia tempo que ele não andava. E quem vai voltar que tá prontinho, tá só cozinhando? O Chuchu, o Luiz Bonacorso, lá da Autotec, com aquele golzinho quadradinho. É, tá vindo com o cabeçote novo da SPA lá, já funcionou. Só que ele ficou com o Miguelagem. É, não coloca foto não, não coloca vídeo não. Mas ele passou pra mim. Até que foi meio gente fina. Meio, meio. Porque, tipo, passou pra mim o negócio, mas falou que pra mim não publicar. Aí, tá louco, hein, Chuchu. Mas, ó. Quero ver se tá acelerando, hein. Amanhã cedinho eu tô lá. Amanhã cedinho eu tô lá. É, dianteira Turbo Super. Dianteira Turbo A. Dianteira Turbo A. Vamos ver. Dianteira Turbo A. Meu, Turbo A tá lotado, hein. Vem o pessoalzinho de longe, de longe. Tem Uno. Tem Honda. Deixa eu ver. Honda. Tem uma parte de Honda. Tem Cadete. Ó. Civic, ó. Um, dois. Tem Maré. O Pascoalete. Aquele Maré Canhão que tem apavorado por onde anda. Vai tá lá. Vai tá lá. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze. Doze Turbo A até agora, hein. Até agora, doze Turbo A. Ó, mas que nem, ó. O Dr. Ray, lá da Steel. Ele vai andar, que eu fui lá no Pezão. E o Pezão disse que ele vai andar. E ele não tá aqui também, ó. Então, ó, se marcar tem mais, hein. Treze, hein. Ó. Valente Race. Lá do Mato Grosso do Sul, ó. Hum. Valente Race. Vem com um Uno e um golzinho. Oquele golzinho quadradinho. Canhão também. Ó. Meu. Turbo A. Turbo B. Turbo B é aquilo, né. Turbo B é lotado sempre, né. Lotado sempre. Sem boi, né. Ó. Vou falar as equipes do Turbo B, pra vocês sentirem, ó. Racetech. Espaço Motor. Remocar. Espaço Motor. Steel. Motor Point. Motor Point. Space Tech. Cadu. O que mais? Steel de novo. Cadu Racing. Ribeiro Motorsport. Forte Motors. Garagem Performance. Arrancada Vale, lá do Carlão. Space Tech. Fast Motor Sport. Aí, aí, aí. Fast já foi pra coisa. Ah, lá, né. Sim. É Turbo B também, que nem, ó. Turbo B não tá GHS aqui. Não tá Julieta aqui, que sempre vem com os carros. Que tá vindo com uma carreta lá. Vai vindo as novidades aí da Julieta, hein. Julieta, vai vim. Vai vim forte, hein. Virção. É, Virção vai... Ó, vou falar pra vocês agora antes. Eu vou falar antes da coisa. Fica na moral. Nem fala que eu falei, que senão suja. O Virção vai andar com o Opala TT do Fábio Costa. Aquele vinho canhão. Hum, hum, hum. Aquele vinho canhão. Virção vai, ó. Hum. É, Celso. Batata vai assar. Não vai ser mole, não. Vai ser mole, não. Ah, TT não quer mole, né. TT não quer mole. Meu, o bicho vai pegar o Nunes também. Tá vindo com aquele Opala marrom. Hum, quem que vai pilotar? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. TT, TT, tem TTA, TTA. Ah, TTA, TTA, ó. Amarajó Verde do Ricardo Vaz, lá de Curitiba. Hum, Celso Camargo. Julieta. É, Pedro Alexandre Nunes. Ó, o Nunes mesmo vai, vai, vai pilotar. Aquele Opala marrom. Hum, que mais, que mais. E esse daí que nem tá escrito aqui, que nem tá escrito aqui, que eu fiquei sabendo agora de Itá, de fontes seguras, que o Wilson vai acelerar o Opala vinho do Fábio Costa. Canhão, canhão, canhão. Hum, hum, hum. Bicho vai pegar, hein. Bicho vai pegar. Então vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Dianteira Turbo C. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até agora dez, Turbo C. Hum, vamos falar, vamos falar das equipes, mesma coisa? Ah, Space Tech, Fast Motorsport, Tomate, Cadu Racing, Remocar, Lambari, Stock Rodas Tomate Racing e Fast Motors. Hum, hum. Turbo C também vai ferver, hein. Vai ferver. Pra quem não viu, pra quem não viu o que eu falei agora há pouco, o Tiaguinho, o Tiaguinho lá do Cadu, foi treinar hoje, teve alugar a pista lá pra treinar lá. Virou quatro e oito, é um, oito, quatro, oito. E depois não entrou terceira, virou sete e um. Hum, imagina, imagina. Será que vai ter Turbo C no Race Vale na casa dos seis? Hum, os caras não estão fracos não, hein. Vai cair a casa, vai cair a casa. Força Livre, vamos lá. Força Livre, ó, Força Livre vai estar legal também, hein. Força Livre, olha lá. William George da NY. Sabe aquele golzinho, o champanhe? O golzinho não, o Fusca, champanhe, canhão também. Também já tá, já tá na estrada, já postou foto no Facebook lá, amarradinho na carretinha. Hum, filé, filé. O Força Livre do Ricardo Miyake, lá da equipe grid, também, canhãozão. Hum, vem pras cabeças. O que mais? O Sapinho, o Sapinho vai tomar as rédeas do gol do tiozinho. Enquanto ele não ficar pronto, ele vai matar as lombriga no gol do tiozinho. E o Alisson, da WMS, com aquela parati que eu te falei, que era 20 válvulas. Agora ele passou pra 8 válvulas e deu 960 cavalos, 80 kg de torque, com cabeçote 8 válvulas, hein. Hum, vem pras cabeças. Ah, e eu acho que o, falando em Força Livre, o, como que chama ele lá? Uta, fugiu. Zé Louquinho, Zé Louquinho, Zé Louquinho também, ó. Ele postou foto também, ó. Não tá escrito aqui, mas ele vem, hein. Ele vem, ele vem. Aquele é canhão também, hein. Hum, a gente vai pegar. Prodrag, Prodrag, ó, tem Ribeiro Motorsport, JS Preparações, Motor Power, Ratoeira, Ratoeira, mais um do Ratoeira, Nicola Turbo, Garagem, Performance, Tarciso, Racetech, Dadinho Preparações, mais um da JS, Racetech, Motor Power, Keller, Ró Garage. Ó, Promode Nacional, Promode Nacional, quem que temos aqui? Aquele, é, dojão, quadriturbo da, da JD Preparações, do, do, do JD Preparações 4, do Juliano Pardini, Juliano Pardini, também canhão, canhão, fizeram uns upgrades, upgrades. É, é, estándar, ô, estándar, estándar nesse final de semana vai apavorar, vai apavorar. Antes de eu falar o nome de todos aqui, ó, vamos colocar um cara que vem de longe, que é tipo, agora ele fica em comer estrelinha, tal, bababã. É, ô, 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 gringo, lá de Florianópolis, lá, aquele golzinho, ele é famoso nos WhatsApps da vida, ele, polêmico, fala, fala, fala verdade, muitas vezes fala a verdade, tal. Vamos lá, recado do gringo. Olá, rapaziada, beleza? Eu sou o gringo, piloto do Standard número 0, tô aqui na, na garagem de casa, que ainda acontece toda a montagem do carro, pra fazer um convite pra vocês. Como vocês podem ver, o carro já não está mais aqui, o carro agora está lá no Bruno, na Estúdio Lens, dando aquele talento, aquele capricho que é pra poder chegar 100% na pista. Queria fazer um convite pra vocês agora, dia 21, 22, 23 de abril, já agora no próximo final de semana, vai ser realizado em Tremembé, na pista da Race Valley, a segunda etapa do Campeonato Paulista de Arrancada. Uma pista sem igual, com uma infraestrutura ímpar, uma pista propriamente de arrancada, então, dando toda a segurança, tanto pro piloto como pro público. Quero convidar vocês, você que é fã de arrancada, gosta de assistir, você que tem teu carro em casa, traz pra cá que o negócio vai ser louco, vamos acelerar pra caramba, né? Vai ser um evento sem igual já, as melhores equipes do Brasil já confirmaram presença, o gringo e o Standard número 0 também vão estar presentes e a gente conta com a presença de vocês, tá? Desejar muito obrigado, muito obrigado a todos que fizeram possível a nossa ida pra lá, né? Muito obrigado ao pessoal da organização pelo convite, né? E muito obrigado a Deus que vai fazer desse um evento sem igual, tá? Conto com a presença de vocês. Quem não for andar, vem assistir. Vamos lá que vai ser louco. Obrigado. Aí, aí, hein? O gringo, o gringo, o grande gringo, a parceiro nosso aí, Dragster Brasil aí, ele estampa, estampa nos paralamas dianteiros dele, o adesivão que ele mandou fazer, o bagulho bonito. Obrigado, gringo, é nóis. E a Standard, o gringo disse que vem pro recordinho, vamos ver, vamos ver se ele não amarelar, né? No velo, vou caguetar ele. No velo parque, ele tava se sentindo, não, eu sou o cara, e para, né? Pegou o Clóvis Wett, o Clóvis Wett, ele é o pai da categoria, né? O gringo ficou tão nervoso que queimou. Não é pra queimar aqui em São Paulo, não. Vem fazer vergonha aqui, andar mil quilômetros pra fazer vergonha, hein, o gringo? Acelerar e não vai queimar de novo, né? Falou que vai fazer recorde, eu quero ver, eu quero ver. Mas não vai tá fácil, não. Se liga nos caras que vão tá aqui na... Vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Até agora, nove caras, nove, nove Standard. Ó, equipe Peninha, equipe Peninha de São Paulo, Peninha é famoso com esses aspiradão, né? Não é de hoje, né? Desde a época da década de 90 aí, ó. Ó, vai vir o Maurício Cursini, Luiz Fernando Lopes, Haruo Yamakawa. E o Kleber Henrique Carrion, isso daí só do Peninha, só do Peninha. Da Dragon, vem o PW, o Eliton Marcelino. É, e o, e também da Dragon, o Pantuf, Marcelo Pantuf, milianos também. Tá voltando, é isso aí, é isso aí, Marcelo Pantuf. Ah, é, quem mais, quem mais, quem mais? É, tipo, Nicola Turbo, veio o Mequetrefe, lá do Nicola. Veio lá do Maranhão, do Maranhão, acelerar aqui. O carro já tava fazendo os upgrades aqui na equipe, na oficina do Nicola. No Nicola Turbo. O Nicola Turbo já é pirada. E o, o Mequetrefe falou, puta, vamos aproveitar que o carro tá aí, vamos andar no Paulista. Sucesso, Mequetrefe, falei com você hoje no telefone. É nóis, é nóis, é nóis. Sucesso aí. Deixa eu ver, deixa eu ver quem mais. O Luiz Vidal, que é lá da Autotec também, canhãozão. Se não me engano, o recorde é dele. Eita, é, é, os caras tão na sua bota aí, Luiz. Fica ligeiro, fica ligeiro. E o Nicolás Garcia, nosso famoso gringo da equipe, feito em casa. Housemade. É, o gringo é feito em casa mesmo, é tudo na parceria. O gringo é um cara, gente finíssima também, sucesso pra você. Meu, tô torcendo pra uma parte de negro dessa categoria aí. Depois, esse cara que perdeu, não fala que eu não torci por você, não. Que eu tô torcendo pra uma parte de negro aí. É isso aí, é isso aí. Quem mais, quem mais? Não, antes de falar do resto aqui, que tem uma categoria cabulosa. Nossa, o novo patrocinador aí, o Zequinha, da Reiserex Shop. É uma loja em São Paulo aí, firmezíssima. Tem muita coisa boa, tem preço bom, tem facilidade. Tem cara que manja do traçado pra te atender e vender a coisa que você precisa e tal. Ele tá entrando hoje no baú do Pascoal e ele falou assim, vamos lançar a promoção. Vamos lançar a promoção da hora, da hora mesmo, Pascoal. Falei, vamos. Ó, só pra esse final de semana. Quem ligar na loja. Acho que final de semana, segunda-feira, vai. Segunda-feira, ele não falou, é segunda-feira. Agora, se tiver lá no Race Valley, se tiver lá no Race Valley, vai na loja do Zequinha. Fala que viu o baú do Pascoal. E ó, olha o que tem pra vocês, ó. Ó, sapatilha, ó, MP gringa. MP, se não me engano, ela é italiana, né? Uma marca da Fórmula 1, caramba. Sapatilha, ó, da hora. Sapatilha pra você ficar protegido, com a sensibilidade da hora no pé. Sabe quanto? 300 cruzeirinhos, 300 cruzeirinhos. Uma sapatilha desse é mais de 600 pau. Ele falou, ó, Pascoal, só esse final de semana, ó, tem várias cores, tem vários tamanhos. 300 cruzeirinhos, 300 cruzeirinhos. Faz no cartão, faz no cheque, faz, meu. E tem uma loja da Race X lá dentro, dentro, dentro do Race Valley, hein? Então, ó, você que tá precisando de uma sapatilha, fica andando de tênis, não, meu. Põe a sapatilha, fica bonitão, protegido, sensibilidade pra pisar fundo no pé. Na Race X, fala que viu no baú do Pascoal, é 300 cruzeirinhos, hein? Ó, não espera até segunda-feira, não. Segunda-feira, se marcar, não vai ter mais. E esse preço aí, ó, é promoção relâmpago, é só pra comemorar que ele tá entrando no baú do Pascoal, hein? Certo? Se ligou? Se ligou? Tá, beleza? Ah, então vamos lá, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer mais recado? Tem mais recado? Ah, tem mais recado de patrocinador aí, ó. Quem que vai dar o recado? Meu amigo Geleia, é o cara, é o Geleia, é o cara que vai estar esse final de semana na locução do segundo etapa do Paulista no Race Valley. Então vamos lá, é com você, Geleia. E aí, galera, ligados aí no baú do Pascoal, esse programaço de toda quinta-feira aí no Facebook, ao vivasso, trazendo várias informações sobre as provas, sobre os eventos, e o Pascoal é esse cara antenado que todo mundo conhece, né? O Geleia invadindo aqui o programa pra falar pra vocês que neste final de semana, durante a segunda etapa do Campeonato Paulista, lá na Race Valley, a Embriagex ERT, Embriagex Racing Transmissions, estará mais presente do que nunca. O Marcelo e sua equipe estará prontinhos pra te dar toda a assistência em produtos da Embriagex, inclusive com vários produtos à pronta entrega. A Embriagex, pra quem não sabe, é a embreagem oficial da Fórmula Truck, é acostumada aí com altas cavalarias, lembrando aqueles brutos da Fórmula Truck, que vem com mais de mil cavalos fácil, fácil, né? E chega agora na arrancada pra somar, pra trazer um produto de qualidade, ó. Um ano de garantia, em Embriagex ERT Racing Transmission. Então, neste final de semana, na Race Valley, você precisando de qualquer coisa da Embriagex, pode até ligar no celular do Marcelo, LDD11, 996158815. É 996158815, o celular do Marcelo. Aí você pode ligar pra ele, como você precisar aí, dá um toque e ele leva pra você lá pra Race Valley já neste final de semana, tá certo? Então, nos vemos por lá, Embriagex, a única embreagem que dá um ano de garantia. Continuem ligados no Baú do Pascual. Um abraço e até o final de semana. Aí, 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 você viu lá? Embriagex, Embriagex apavorando um ano, um ano de garantia, meu, num negócio de competição, o cara é xarope. Tem que confiar muito, né? Tem que saber o que tá fazendo, né? É isso aí, Marcelão, tamo junto aí, tamo junto, tamo junto. Meu, eu tô cheio de parceiro da hora, né, mano? Olha só aqui, ó. Tá aqui, ó, 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 ó. Tá cada vez enchendo mais, né? Tá moeda, tá moeda, tá moeda, mas é parceiro bom, né? Parceiro bom a gente não dispensa, né, mano? E você vê que aqui só tem gente boa, ó. Ó, até vinho os caras me trazem, mano. Ó, até vinho. O cara fabrica isso daqui. Não é que ele colocou adesivinho aqui, não, pra fazer H. Ele fabrica vinho, ó. Quer vinho, espumante e tal, tudo artesanal, da hora. Fala, ó, e aí quer uma coroa e pinhão de 1.500 cavalos? Também tem lá, Engreforce, ó. E Engreforce, ó, lembrando, pessoal da Turbo B, tem um patrocínio de contingência lá no Race Valley, esse final de semana. Então, você, você, que tá usando um adesivinho lá nos paralamas, você vai receber lá na hora da vistoria, recebe um adesivinho da Engreforce. Tá usando o adesivinho, ganhou, leva uma coroa e pinhão, um blocante Torsen, da Engreforce, dois pau e meio vale, ó. Prêmio, prêmio pro ganhador. Ganhador sai, ó, sai de bolso cheio lá, ó. É isso aí? Se ligou? Então, ó, e eles vão tá distribuindo camiseta também, fica ligado aí, ó. Engreforce, tá me deixando muito louco hoje, tá me deixando muito louco hoje, que hoje tem, ó, vinho, vinho com o energético, com o energético Full Power Energy. Full Power Energy, vamos lá, vamos lá. É, ó, estamos chegando aqui, estamos chegando aqui, ó, boa noite. Celso Camargo, ó, ó, é isso aí. Ó, o Gustavo Guimarães quer saber com qual uva que é feito esse vinho aí? Não sei, eu nem tomo vinho, tô tomando hoje, né? Tá gostoso o negócio aqui, é. É, aí já não vai, é cara muito chique, né? Quem chegou aqui, ó, Marcelo Crespirio, Bolinha, ó, Guilherme Sene, ó, Lucas Brito. Lucas Brito também, ó, lá, pavora na locução no Nordeste, Maranhão, Fortaleza. Meu, grande bocão locutor, já ouviu falar dele? É o Lucas Brito que tá aqui, ó. Ó, Gordinho Racing, ó, Gordinho Racing lá, ó. Que o grande do surte é, o grande do surte, pô, só tem gente borratoeira aqui, ó. Ah, ah, deixa eu ver, Celso Camargo, pô, ó. Fábio Hotchev BR também, parceirão, parceirão Dragsir Brasil, não é de hoje. O Anderson D Carvalho, Anderson D, aí o filhão vai andar de... É, o filhão dele tá afinado, hein, eu acho que ganhou a última lá, né? Ganhou, é. É, Luciano Niquete, aí, Luciano, quanto você vai trazer aqui pra São Paulo o seu FWD? É, Front Wheel Drive. Ó, um dos tração dianteira mais fortes do planeta, tá aqui no Brasil, andou no Velopark, apavorou lá, o mano lá. Os caras tá desacreditando, mano, o mano foi lá, apavorou. Aí, quero ver aqui em São Paulo também, hein. Quero dar um rolê, quero dar um rolê. E se der pra acelerar também, ó, pode chamar que eu tenho a moral, viu, eu tenho a moral. Ah, vamos ver quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. Estão compartilhando aí, pessoal? Ó, Mauro Vieira, lá de Miami Beach, Miami Beach. Ricardo Lúcio, Ricardo Lúcio é nosso parceiro do Dragsir Brasil, fotógrafo, mas nesse final de semana vai ficar andando aí e não vai fazer foto. Ó, semifé, hein, o azul. Semifé, hein. O Felipão também vai andar, mas o Felipão, ele é, ele dá aquela puxadinha e tal, aí corre de macacão e tudo, vai tirar fotinho. Mas a equipe tá forte, a equipe vai tá forte, vai ter foto de tudo quanto é negro aí. Certo, certo? É, é, vamos lá, vamos lá. HG Preparação também colou aqui. Então vamos continuar, vamos continuar. Deixa eu ir dando baixa aqui nos negocinhos. Ah, ah, vamos lá, vamos lá. Ó, eu falei que tava desde terça-feira fazendo o tratamento da pista, né? Aí eu falei, ô Henrique, eu falei ontem, hein? Isso daqui é de ontem, não é de hoje, ó. Recadinho do Henrique aí, ó, como que tá a pista lá? Boa noite. E aí, galera? Vamos aqui na Race Valley, olha aí, ó. O bicho tá pegando. Snapple no tratamento de pista, desde de manhã aí, ó, passando borracha, VHT, borracha, mais VHT, mais borracha, trabalhando aí incansavelmente pra conseguir um resultado. Porque vem bastante rojão aí nessa segunda etapa do campeonato. Como vocês podem ver, a gente já vem trabalhando desde ontem, na verdade, né? Desde ontem fizemos a limpeza toda da pista. E hoje já começa aí o tratamento especial aqui na Race Valley. Cabeceira da pista já toda organizada, também lavada ali. Lavamos a cabeceira hoje, porque vem bastante carro-canhão por aí. Aí o Pascoal vai tá falando pra vocês, alguns dos confirmados. E aguardamos a todos, a todos, aqui na segunda etapa do Campeonato Paulista de Arrancada. Valeu, um abraço. Aí, aí, hein? Você viu? Os caras não tão fracos, não. E hoje já teve Turbo C, 4 e 8, aí, um 8, 4 e 8. De Turbo C, hein? Turbo C, não tô falando de B, tô falando de A, nada. Hum, bicho vai pegar, bicho vai pegar. O pessoal tava me perguntando aqui da STT. STT, até agora, aqui, aqui, ó. Tá a Deise, do Aquele Opala Preto lá do Nunes. Só tem ela escrito aqui, nessa minha lista. Só que, só que, eu vi a cegonha do... Do, do, do AGHS. Já tinha o pessoal do Juzué lá. Aquelas caravanas, aquelas caravãs verdinha, metálica, canhão, já tava lá. É, o Wilson também vem com carro novo lá do Julieta, da STT. Então, meu, STT também promete. Ah, eu vi o carro também ali na... Na, na, na Cegonha da Rápidos. Também já tinha uma caravane que tá com cara de ser STT. Então, ó, se liga, se liga. Aqui tá meio fraquinho, assim, tá meio fraquinho e tem poucos carros. É, mas, meu, promete STT também. Então, vamos lá. TST, TST tem, ó, Nicola Turpa, aquele chevetinho vinho que vocês viram a... A, na Cegonha ali, naquelas fotinhos. Ó, é aquilo ali, é do Nicola. O Alan, o Alan também, que é a pavora, recordista lá de... É, como se chama lá? De Uberlândia. Ele é o recordista de Uberlândia, que é chevetinho azul da Rápidos. Tem também o Castanheira, da Fusion também, canhão. E tem o Thiago Marques, lá do Julieta também. Então, meu, ó, a briga vai tá boa na TST, hein? Hum, hum. Agora vamos pra Turbo A. Turbo A, que eu já falei da Turbo A, mas vamos falar de novo, né? Turbo A é show, né? Turbo A é show. Tem a Amarajó do Ricardo Vaz, que também andou poucas vezes, tá em desenvolvimento, mas tem coisa boa ali, motorzão C20XZ, e lá, 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 lá. Hum, pavorando, sucesso. Quem mais, quem mais? Julieta, preparação, tem o Celso Camargo, que, né? Dispensa a apresentação. Ele tava perguntando se a pista aí tá boa. Os caras tão se matando, hein, ô, Celsoão? Então, tão deixando no esquema aí, hein? Acelerar, pra meter ali só 4kg. Não pode pôr mais de 4kg, não, que aí despega. Mas 4kg tá bom, né? Ha! É, deixa eu ver, quem mais? Quem mais? O Wilson vem com o Opala do Fábio Costa, que eu já fiquei sabendo, fofoquinha. E o Pedro Alexandre Nunes vem com aquele Opala marrom que eles fazem lá e tal. Também é outro canhão. Eu acho que teve lá, teve treinando hoje lá também. Eu tô sabendo, tô sabendo. Tem umas caras que não me falaram, mas eu tô sabendo. Na TTB, TTB também, faca nos dentes, hein? TTB vai ter as carangas, hein, ó. Tem o Chevette branco do Emerson Schneider, também que andou bem na última aí. Fez uma, apavorou. E agora tá na Serginho Motoristreet, a mesma equipe do Felipe, o Felipe Esturion, também do Dragster Brasil. Vai tá com a sua caranga, com a sua caranga toda bonitona, polida aí, meu, cheio dos detalhes. Tem até acendedor de cigarro lá. E funciona. É, o carro dele é... Aquele ali não dá. Se riscar o cheque ali, você fica no prejuízo, viu? Ali não tem boi, não. Deixa eu ver, quem mais? Rafael Diniz, com o Fusca 70, amarelinho, da Easy Comp. Tem até Fusca na TTB, hein? O Peterson Bueno, que é o Tinho, da equipe Shadek, Rápidos. É, ó. Aquele Chevette vermelho, canhãozão, que, ó. Vai vir pra cabeça, hein? É, Felipe, o negócio vai embaçar pro seu lado. Tem só cara bom. É, Emerson, ó. Esse Fusquinha aqui eu não conheço. Mas a Fusca é 200 metros, ele é embaçadinho, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. É Felipe Estudion. E na XTM temos o Alexandre Português Lourenço. Grande Alexandre Lourenço. O Portuga, com o seu New Beetle, com o motor 2JZ. Hum, 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 hum. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, ó. Tomando mais um vinhozinho em Greforse, com energético. Full Power Energy. Amanhã. Estou saindo daqui de casa umas 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã. Pra ir pro Race Valley. Vou manter vocês informados durante o dia. Vamos ter uns flashes ao vivo. Uns flashes ao vivo. Fica ligado aí. Põe pra seguir as lives dos Dex aí Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por nossos patrocinadores. Xadec, Embryagex, Fiotec. Race Valley Motorsport Park. Pantio Zica, o homem da elétrica. Garage 19 Racing aí, ó. Paraná e todo o Brasil aí, ó. Precisou de peça. Grande Azugir. Engreforce, engrenagens especiais. Race Rex Shop. Do nosso amigo Zequinha também. Aqui em São Paulo, ó. Lá no Race Valley, ó. Tem promoção, hein? Se ligou? Tem promoção, hein? Só esse final de semana lá no Race Valley. E Master Power Turbos. O cara das turbinas. Grande Gerson. Parceirão também. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Certo? Nos vemos nesse final de semana aí.